olá meus amigos sejam todos bem vindos para mais um revivendo a música quadro esse onde eu abro meu acervo de discos de 78 rotação e toco na integra para os amigos e hoje vamos de Dick Farney lembrando os amigos gostando desse conteúdo relacionado à história com a gente se inscrever no canal e se gostar do conteúdo deixe seu like e quero acompanhar após a vinheta e o 78 RPM em questão é canção do vaqueiro um samba atuada de Luiz Bonfá interpretado por Dick Farney com acompanhamento de Bonfá, Chiquinho, Vidal e Trinca e Nick Bar um samba de José Vasconcelo e Garoto interpretado por Dick Farney com acompanhamento de Verô, Garoto, Vidal e Trinca esse 78 RPM lançado em 1951 pelo selo continental e ele é o 16479 vamos falar um pouco sobre quem foi Dick Farney Farnesio Dutra e Silva conhecido pelo nome artístico de Dick Farney nasceu no rio de janeiro no dia 14 de novembro de 1921 e faleceu ao dia 4 de agosto de 1987 em São Paulo e ele foi um cantor pianista e compositor brasileiro então vamos para a demonstração das faixas de 78 RPM atualização para a live pra 50 Guerra Mundial de Kirim vídeo également! Farnesio Dutra e Baira unun ���io por Não teme a chuva ou o vento, mas seu pensamento está no Senhor. A noite vai ver seu amor, que traz no cabelo uma flor. Morena capô, profaceira, alegre brejeira de olhar sonhador. E quando o vaqueiro vai embora, ela fica tristonha. Num canto a chorar, se houve ao longe um lamento ao vaqueiro que canta, o gado a encostar. La 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 e, la la y, oh. La, la la e, oh. Amém. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sozinho hoje? Estou. E... Queria aquela mesa perto do teatro. Pois não. Maestro. Foi neste bar pequeninho Onde encontrei meu amor Noites e noites sozinho Vivo curtindo uma dor Todas as muras sentidas Que o coração já guardou Hoje são coisas perdidas Que o eco ouviu e calou Você partiu e me deixou Não sei viver sem teu olhar E o que sonhei só me lembrou Nossos encontros no NICBAR Todas as muras sentidas Que o coração já guardou Hoje são coisas perdidas Que o eco ouviu e calou Todas as muras sentidas Que o coração já guardou Todas as muras sentidas Hoje são coisas perdidas Que o eco ouviu e calou Boa noite. Boa noite. E é isso meus amigos Esse foi o 78 RPM Canção do Vaqueiro E Nikibar lançaram em 1951 Pelo selo continental Gostou de conhecer mais Essas 78 rotações De nosso acervo Quer ajudar o canal a crescer Inscreva-se em nosso canal Ative as notificações, marque em todos Assim você pega nosso conteúdo quentinho Quando o mesmo sai do forno E nos ajuda a levar conteúdos como esse A plataforma É de graça, você não paga nada E nos ajuda um bocado Gostou de conhecer mais Essa obra de Dick Farney? Acha que somos merecedores do seu like? Deixe seu like, seu like é importante Para o engajamento do canal E distribuição de nosso conteúdo pela plataforma E assim como sua inscrição É gratuito, você não paga nada E nos ajuda um bocado Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acho que nós não merecemos seu like O Youtube não determina a função Deslike, só clicar em não gostei Ou simplesmente não clicar em nada E é isso meus amigos Muito obrigado por assistir mais Essa transmissão no canal De quase ao tempo Eu sou Elton Rodrigues Me despeço dos amigos Até uma próxima transmissão E tchau! E tchau! Tchau! Tchau!